Sucesso, Circuito Musical! Tenta é pessoa! E canta comigo assim, ó! Te pego no baile mais tarde Quero dançar Alegrar a noite Com você me apaixonar Tenho medo do seu olhar Você é linda E sabe Como enfeitiçar Não, não, não Não há o que temer Essa foi do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha E quem tá em casa vai cantar assim, ó! É fogo, é paixão É fogo, é paixão Vem que amor Vem que amor me dê a mão É fogo, é paixão É fogo, é paixão É fogo, é paixão